Eu sei das Tuas obras, Da Tua tribulação, E mesmo que pareças pobre, Eu sei que és rica em graça, Eu Te conheço e sei, Blasfêmia em Ti. Dos que se dizem serem meus, E não são. Eu sei das Tuas obras, Da Tua tribulação, E mesmo que pareças pobre, Eu sei que és rica em graça, Eu Te conheço e sei, Blasfêmia em Ti. Dos que se dizem serem meus, E não são. Não temas pelo mal, Dias de padecer, Lançados em prisão, Alguns de vós sereis, Tereis tribulação, Dez dias sofrereis, Ser fiel até a morte, Ser fiel até a morte, E a coroa da vida Te darei. Não temas pelo mal, E as de padecer, Lançados em prisão, Lançados em prisão, Ser fiel até a morte, Ser fiel até a morte, E a coroa da vida Te darei. Ser fiel até a morte, E a coroa da vida Te darei.